Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de meu bem Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje do lado eu taco nela Nós dois loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje do lado eu taco nela Nós dois loucão no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Comprei um lança pra bafourar com ela, em cima da minha laje do lado eu taco nela